Olá, eu me chamo Gabriele e eu vou apresentar a pesquisa intitulada Influência das redes sociais na percepção corporal feminina e suas consequências. A pesquisa foi feita por mim e pelas minhas colegas Andresa e Luísa, sob orientação da professora doutora Sofia Cislak-Zimov. Bom, através da mídia cria-se uma indústria de corpos padronizados. Desta maneira, corpos que não se encaixam no padrão estabelecido sentem-se cobrados e insatisfeitos. Assim, entende-se que a mídia exerce influência sobre a percepção da imagem corporal e sobre o comportamento dos indivíduos. A principal fonte de influência midiática sobre essa percepção são as redes sociais e por isso são destaque dessa pesquisa. Vale ressaltar que esse estudo é importante para trazer à tona mais conhecimento sobre esse tema e também auxiliar as mulheres que frequentemente utilizam redes sociais e não reconhecem os possíveis impactos negativos desse meio de comunicação. Então, analisou-se a seguinte questão. Qual a influência das redes sociais na percepção corporal feminina e suas consequências? A coleta de dados ocorreu através de um questionário aplicado de forma online e disponibilizado nas redes sociais exclusivamente para mulheres entre 18 e 34 anos. Então, foram selecionadas duas redes sociais, através das quais ocorreu uma análise de vídeos, fotos, propagandas e demais conteúdos postados por cinco influenciadoras digitais. O objetivo foi verificar se há adequação ou apelo para a idealização de um corpo ideal. Os dados coletados foram analisados qual e quantitativamente. Após a leitura de todos os questionários, distribuiu-se as respostas em categorias predeterminadas, a partir das quais fez-se um cálculo para demonstração da porcentagem de respostas iguais obtidas. Já os dados obtidos através da observação de perfil dos influenciadores digitais foram analisados qualitativamente, levando em consideração a subjetividade de cada perfil. Através do questionário, obteve-se o total de 149 participantes. Quanto ao perfil, 59,1% possui idade entre 19 e 22 anos, 64,4% têm ensino superior incompleto e 85,9% são solteiras. Quando o perguntado se a internet seria fonte de informações sobre dietas, exercícios e alimentação saudável, 81,2% das participantes afirmou que sim, sendo o Instagram a rede social mais utilizada para buscar esse tipo de informação, conforme afirmado por 69,9% das participantes. Também foram selecionadas três imagens para que as participantes escolhessem qual se encaixava no conceito de corpo ideal na concepção delas. A partir disso, 59% das participantes escolheram a figura A. 65,8% das participantes afirmaram se sentir influenciadas pelos conteúdos transmitidos nas redes sociais a seguir um padrão de beleza. Os conteúdos relacionados à alimentação, corpo e à mídia social tiveram um maior número de citações como causadores dessa influência. Como consequência, 81,3% relataram ter experimentado sentimentos como chateação, tristeza, insatisfação, ansiedade, desânimo, decepção, frustração, autoestima baixa e raiva do próprio corpo. Por fim, os resultados parciais indicam que possivelmente as redes sociais exercem influência tanto na concepção de um corpo ideal quanto na relação das participantes com o próprio corpo, pois muitas delas afirmaram se sentirem influenciadas a seguir um padrão de beleza e, consequentemente, ao sentirem que não se enquadram em tal padrão, sofrem com o conteúdo visto. Além disso, também é possível inferir que é disseminado na internet que o corpo magro é o ideal, padrão e bonito. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.